Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 2.334 por 25. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 2.334 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais, 25 é o divisor e isso significa que realizaremos a divisão em 25 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 2, que é menor que 25, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se 23, que é menor que 25, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se agora 233 e é maior que 25, já começo numa boa fazendo a perguntinha Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 25 dá pertinho de 233 sem passar? Veja que temos aqui 225, que é o resultado de 9 vezes 25, então o número procurado é o 9. O número de 0 a 9, que vezes 25 dá pertinho de 233 sem passar, é o 9. 9 vezes 25 é 225. Escrevo, portanto, 9 no quociente. 9 vezes 25 é 225. Aqui está. Faço, então, uma subtração. 233 menos 225 é igual a 8. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí, formou-se agora o número 84. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 25 dá pertinho de 84 sem passar? Veja que 4 vezes 25 passa, então o número procurado agora é o 3. 3 vezes 25 é só 75. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 25 é 75. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 84 menos 75 é igual a 9. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 93 e o resto é 9. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 2.334 livros igualmente entre 25 escolas, cada escola recebe 93 livros e há uma sobra de 9 livros. 9 livros não podem ser divididos igualmente entre 25 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, multiplique o divisor e o quociente inteiro, pegue o produto e adicione a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tivesse sido feita corretamente. O que eu estou tentando te dizer é que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. Vale a pena lembrar que o resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 9. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo invisível para baixar bem aqui, a gente baixa o zero, formou-se agora 90 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 90 sem passar? Veja que 4 vezes 25 é 100, passa. Então, o número procurado é o 3. 3 vezes 25 é 75. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 25 é 75. Escrevo aqui e faço uma continha de menos. 90 menos 75 é igual a 15. Depois da continha de menos, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo invisível para baixar. Já coloquei a vírgula? Então, eu baixo o zero. Formou-se agora 150 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 150 sem passar? Veja que 6 vezes 25 é igual a 150. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 25 é 150. Aqui está. Faço uma subtração fácil, porque um número menos ele mesmo é igual a zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo invisível para baixar. Não sobrou nada? Então, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 2.334 por 25 é 93,36. É isso que eu vou anotar bem aqui. O quociente exato da divisão de 2.334 por 25 pode ser representado na forma de fração e é igual a 93,36. Por exemplo, se você quiser dividir 2.334 reais igualmente entre 25 pessoas, cada uma delas recebe 93,36 reais e não há sobra. Gostou do vídeo? Quer me ajudar? É muito fácil. Deixa aí, então, um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão. Amanhã eu vou publicar, exclusivo para membros, um vídeo com essa divisão aí. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus